O senhor vira cracudo, o senhor vira manguaz, segue aí Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e chovado, bebê, que eu sonhei tanto em ter tomado Não levanto nem pra tomar banho, o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar, a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo, se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Agora eu há de quem, hein? Ai, bebê, tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e chovado, bebê, que eu sonhei tanto em ter tomado Não levanto nem pra tomar banho, o trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar, a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo, se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo, se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo, se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Agora eu ai de quem, hein? Ai, bebê Sou nem que tu queria Me beber Até o próximo Ouvir